O corpo de bombeiros encontrou o corpo da menina de 6 anos que caiu no rio Solimões. O acidente foi ontem na zona rural de Iranduba. Familiares, amigos e vizinhos acompanharam ansiosos o trabalho do corpo de bombeiros. Foram duas horas e meia de buscas. O corpo da criança foi encontrado por mergulhadores dentro de um buraco a mais ou menos 30 metros de distância de onde ela morava. A menina veio de Manaus com a mãe morar nesta casa há pelo menos seis meses. Segundo informações da família, ela tinha muito medo de cair no rio. Anny Gabriele Marinho da Silva, de 6 anos, desapareceu ontem à tarde na Ilha da Paciência, zona rural de Iranduba. Estava na escada, ela falou assim, mãe eu vou tomar banho. Eu falei assim, não, minha filha sobe para cima. Aí ela deixou a boa e subiu para cima, foi vestir a roupinha dela, vestiu. Aí quando a menina estava aí, eu perguntei, tu viu a Gabriele? Ela falou assim, vi, ela estava vestindo a roupa dela dentro do quarto. Aí eu fui dar fé dela e não encontrei mais ela. Eu não sei se ela caiu, não sei se empurraram ela, eu não sei. O corpo da menina foi levado para a sede do município e depois a UML em Manaus.